Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. O Ministério Público do Amazonas deflagrou na manhã desta quarta-feira a Operação Apneia, que tem o objetivo de cumprir 14 mandados de busca e apreensão como parte das investigações na compra de ventiladores pulmonares com dispensa de licitação pela Secretaria Estadual de Saúde. Mais informações você acompanha aqui no Portal Norte de Notícias.